Cementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione Mensagem de Fé e Esperança 4 de Fevereiro Saudação Trinitária Hoje nós estamos celebrando a caminhada de Jesus na Galileia Jesus que sai pregando o Evangelho e ensinando E que visitou a família de Pedro e curou a sua sogra Sempre Jesus estava curando as pessoas Sempre Jesus estava fazendo o bem Era sua marca registrada Ele parava, ele mudava de caminho Ele fazia outra estrada para fazer o bem Assim deve ser o discípulo de Jesus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus nosso Pai De Jesus Cristo, Deus bendito nosso Senhor Do Divino Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está doente Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Marcos Glória a vossa Jesus respondeu Vamos outros lugares As aldeias da redondeza Devo pregar também ali Pois foi para isso que eu vim E andavam por toda a Galiléia Pregando em suas sinagogas Expulsando os demônios Palavra da salvação Glória a vossa Senhor Para entender a palavra de Deus Jesus está na Galiléia Ele começa ali pela Galiléia A sua pregação Todos os povoados Todos os lugarejos Eram palco Da sua evangelização Ele não tinha predileção Ele entrava em cidades grandes Ele entrava em lugares complicados Ele entrava em lugares perigosos Na praça Na rua Nas famílias Em alguns lugares Que tinha que ter os confrontos Costumeiros com os fariseus Não importa Para pregar o Evangelho Ele fazia qualquer caminho A sua presença Com seus doze discípulos Que seguem juntos A sua presença Com os discípulos que caminham A sua presença é louvável Ele está sempre Sempre Fazendo o bem Vamos pensar nisso Nós também Somos evangelizadores Nós devemos passar sempre Fazendo o bem Assim foram os santos Assim somos nós Se quisermos ser santos Passar sempre Fazendo o bem E que Deus Cuide de nós E nós cuidamos Uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concedeu Por obra do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a serva Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Oremos Infundir Senhor Em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos Afim de que conhecendo Pela embaixada do anjo A encarnação De Jesus Cristo Vosso Filho Possamos Por sua paixão E morte Chegar a glória Da ressurreição Por Cristo Senhor Nosso Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O por nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair Em tentação Nós livráis-nos do mal Amém Pensamentos espirituais De São Luís Orione O que mais quero É abandonar-me Nos braços de Deus Sereno E tranquilo Confiemos Sempre no Senhor Abandonemo-nos Em seus braços E Ele Nos dá a paz Peçamos A benção de Deus Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Senhor Ave Maria E avante Amém 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 Amém